E aí 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 Até que veio rapidão pra cá E aí E aí E aí Rapidão, rapidão, rapidão Ainda mais Baixa água em posse Olha lá Olha aí a mar Como é que não é aquela pequenininha lá Aquela galinhazinha Vamos lá Vai tomar Vai tomar Vai tomar Aquele bichinho ali Saracurã 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 E aí E aí E aí E aí Os cavalos O meu cavalinho ficou sem comida Tomou toda a comida Meu Deus Meu Deus Que coisa Maravilha Hein cavalinha Olha aí cavalinha E aí 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 Eu não sou 500 Não sou 500 vezes Jogava lixo aqui Ele não entendeu ainda Que eu não gosto dele Que dificuldade Que pobre Tem duas coisas né Meu Deus O cara é um vagabundo O cara é um vagabundo Rapaz Isso que me pegou Tem que fechar esse muro aí O mais rápido possível É É Nossa Enquanto a mão fechar Vou ficar olhando pra cara Ouvindo Esse imbecil né Faço força pra não ver o troço E o cara fica ali Ele vê chegar Ele corre pra frente E ele vem E Cara Como é que pode ser falso desse jeito cara Meu Deus Como pode Esqueci de fechar lá embaixo Esqueci de fechar lá embaixo E eu consegui deixar a ferramenta de novo aqui né Ainda bem que alguém Trouxe pra mim aqui Nossa Senhora Eu vivo Eu vivo aqui Eu vivo aqui